Na última sexta-feira, dia 25, na cidade de Canarana, uma mulher de 23 anos tentou tirar sua própria vida se enforcando. Mas a polícia militar chegou em tempo. A guarnição composta pelo terceiro sargento Eli e Caba de Vailton foi solicitada para atendimento a uma ocorrência de desentendimento familiar. Quando chegamos no local, o marido já estava na porta da residência esperando pela guarnição. Em seguida, ele adentrou a residência e viu pela janela que sua esposa estava se enforcando. Nesse momento, de imediato, ele entrou na residência e o Caba de Vailton conseguiu segurar ela pelos pés, levantando ela para que ele não se focasse. Eu, terceiro, saindo ali, procurei pela casa algum objeto que quisesse cortar a corda. Foi então que achei uma machadinha e consegui cortar a corda e conseguimos tirá-la daquele local. Em seguida, foi feita uma massagem cardíaca e massagem cardíaca respiratória. Ela voltou a si e, de imediato, encaminhamos a ela até o hospital municipal para maiores cuidados. Música 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 Música